Música Salve Maria, amigos bem-vindos ao Minuto de Fé, eu sou o padre Lúcio Sesquim e ouçamos o que o Senhor tem a nos dizer hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou duas pequenas moedas. Diante disto, ele disse, em verdade vos digo, que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhe sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofereceu tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Queridos irmãos, aqui nós estamos vendo Jesus que elogia a pessoa que se desprende de tudo. Ser viúva no tempo de Jesus era extremamente difícil. E essa pessoa, essa viúva em questão, ela oferece não uma esmola, uma parte do que tem. Ela oferta a Deus tudo o que tem. Esse é o primeiro ponto de reflexão. O segundo ponto consiste no seguinte, no tempo de Jesus, as viúvas conseguiam sobreviver graças a uma pequena porção do que se ofertava no templo. Essa porção era obrigatoriamente para ajudar as pessoas viúvas ou em condições fragilizadas. Aqui também parece que Jesus faz uma crítica, porque o templo estava pegando tudo para si e o povo continuava miserável. Queridos irmãos, sejamos sensatos. Essa viúva ofereceu tudo o que tinha. Hoje também nos perguntamos, o que eu tenho para oferecer para Deus? Será que é pouco? Nada é pouco. O seu coração você pode oferecer para Deus. A sua língua, a sua mente, todo o seu ser. E pode ver Deus presente nos nossos irmãos. Por isso, às vezes pensamos que é pouco. Mas para Deus, Ele conhece o nosso íntimo, conhece a nossa boa vontade e sempre nos dará recompensa, pois Ele não decepciona. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto